Música No momento que a gente consegue várias conquistas sociais, a hora é de avançar. A gente precisa de mais escolas, mais condição de saúde, mais condição de trabalho e que isso potencialize a nossa juventude na perspectiva do emprego, de qualidade, etc. Então não justifica você hoje trabalhar na questão da minoridade penal numa compreensão de que é de botar as pessoas encarceradas e nas cadeias. O possível de se cumprir quando se erra já está previsto na Constituição e que isso já se cumpre hoje. Então, para nós é inconcebível essa possibilidade da redução da minoridade penal. Música